Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora pela manhã, às 10 horas da manhã, com os governadores da Paraíba, Ricardo Coutinho, de Pernambuco, Paulo Câmara, e também com o governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. E mudando de assunto, a reforma eleitoral foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial da União de ontem, na edição extra do Diário Oficial da União de ontem. A presidenta vetou o financiamento privado de campanhas eleitorais e também a medida que tornava obrigatória a impressão dos votos de cada eleitor. Leandro Alarcon, Direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto